Olá, meu nome é Ana Paula Alla, eu sou gerente jurídico de uma grande corporação, sou advogada por formação e lidero uma equipe super bacana e busquei no coaching ferramentas que poderiam potencializar os resultados dessa minha equipe e, obviamente, os meus resultados. E agora com o Executivo Coaching, a intenção foi também buscar ferramentas diferenciadas buscando uma alta performance da equipe também para um resultado positivo para toda a corporação. Então eu super recomendo que todos vocês venham para cá, façam o curso, que vocês não vão se arrepender.